Você sabe que quanto mais feridas expostas tiver, mais as pessoas cutucarão, não é mesmo? Mais elas vão te incomodar a ponto de infeccionar essas feridas e te deixar pior do que já estava. Por exemplo, se a sua empresa faliu e você demonstrar todo o seu desespero por conta disso, as pessoas até chegarão em você te dando tapinhas nas costas e dizendo que sentem muito, mas ao mesmo tempo vão querer saber de todos os detalhes só para depois te humilharem sem que você saiba. Dizendo um para os outros o quanto você foi tolo e irresponsável, da mesma forma se a sua namorada te trair. As pessoas até podem dizer o quanto sentem muito, que ela estava errada e tudo mais, mas por trás você vai se tornar uma piada e todo esse seu caso se tornará motivo de risada e quanto mais você demonstrar tristeza, desespero ou frustração, seja lá qual for o sentimento vinculado a essa situação negativa da sua vida, mais as pessoas terão motivos para te destruírem. A explicação para isso, sinceramente, eu até poderia dizer que o objetivo delas é se sentirem superiores perante o seu caos, mas atualmente eu já acho que é apenas uma doença mental. Elas são doentes por natureza, estragadas por dentro e por isso sentem prazer na destruição daquele que está próximo ou longe. Não é à toa que hoje em dia as pessoas são capazes de darem risada de alguém que chora na TV dizendo que está com fome. Enfim, você precisa aprender a andar por aí como se nada estivesse te incomodando. Independente dos problemas, pesos na consciência e erros, quanto menos você demonstrar isso para as pessoas, melhor. Já que é você quem tem que lidar com isso tudo, mais ninguém. E sinceramente, como disse no começo, normalmente quando as pessoas ficam sabendo desses problemas, elas só pioram as coisas, seja por meio de fofocas, piadas ou mais prejuízos para a sua vida. Sem contar que quando você está com esse caos na sua vida e reage mal a isso, você só diminuiu seu potencial de superar essas dificuldades. Logo, quando estiver nesse aperto todo, saia na rua com um único pensamento. Eu consigo resolver, eu vou resolver. Não fique chorando, desesperado ou implorando ajuda para alguém. Mantenha a sua dignidade, mantenha os seus valores e com tranquilidade, com frieza, supere o que está te perturbando. Porque quanto mais você fizer isso, mais irá observar que achar uma saída é fácil. Sério, aquele que diz que tudo é muito difícil só está cego perante as suas próprias fraquezas. Porque diante de uma vida cheia de possibilidades, você só precisa começar a fazer o que é certo. Então, dia após dia, e a partir desse esforço, a cada tentativa as coisas serão mais fáceis para você. Sabendo disso, não deixe que esse sentimento ruim se apodere de você. Não deixe que esse clima avassalador destrua a sua alma e a sua vontade. Permaneça em pé e aja como se nada te incomodasse. Dessa maneira, você não será nem afetado pelos abudres que estão loucos para se alimentarem da carne podre de alguém e nem mesmo verá seus problemas como algo impossível. Pois quando você combater a negatividade e manter a realidade na sua consciência, você enxergará saídas e superações com clareza, sem frustração e sem angústia.